Nosso desafio é o seguinte, vocês têm um dia de trabalho para zerar a bateria do Chevrolet Bolt EV. Bora lá então? Vai ser facinho. Fih, hoje você vai participar do meu desafio, você quer participar? Ai, eu quero, irmã. Não, eu achei isso muito mais cedo. E elétrica? E o teste é eu acabar com a sua bateria dele. Fiz também que você vai participar desse desafio. Vamos embora para o último ano, vamos gastar essa bateria aí. Não vai dar, não vai dar. Então vamos fazer uma viagem daqui para Acre mesmo. Partiu Acre então? Partiu Acre. Já pode dar tempo, cara. Já fiz muita coisa. E aí, acabou? Acabou o dia, mas a bateria está aqui ainda. Pessoal, obrigado por terem aceitado o desafio e feliz dia do motorista. E aí, acabou. E aí...